Aí, mais um eventinho? Que que é esse aqui? Evento de campeonato, resumo antes da corrida, vamo lá! 3, 2, 1 e só vamo então, só vamo, não é GTA mas nós vamo aqui O negócio é o seguinte, a primeira volta, é só pra você poder reconhecer a pista né, e a galera jogando bagulho aqui Tem que reconhecer as curvas Chumeguei o cara aqui, chumeguei, não sei que palavra é essa mas eu descobri agora Chumeguei o cara, chumeguei Chumeguei, chumeguei, primeirão, primeirão, ah são 5 voltas, caraca Ficar em primeiro nunca é muito bom porque você pode tomar um chumegado aqui Larguei, larguei, larguei um pesado aqui na pista Não dá pra mandar pra trás, pensei que desse se não dá pra trás Tô tentando mandar pra trás Larguei um pesado Ah, eu fui olhar pra trás e me ferrei Me ferrei, o cara tá na minha cola agora Não peguei nada agora aqui, porque tem uma velocidadezinha Cata na minha cola, opa Primeirão, primeirão, yeah Primeiraço cara, primeiraço Muito bom Liberou mais dois aqui, dois eventinhos Vamos nesse aqui ver o que que é Resumo dessa corrida, volta rápida, 90 segundos Vamos lá E lá vamos nós de novo, 3, 2, 1 Negócio aqui é 90 segundos que eu tenho E lá vamos nós Fechadinho aqui a volta 17 de novo Essa curva aqui é quebrava Essa aqui também é brava, é um S Mas aí eu já tô pegando as manhas aqui Já tô pegando as manhas, ó Pegando a manha das curvas aqui Ó o pãozão ali Tem uma moeda ali em cima né 15, 16, diminui o tempo Aqui eu dou um freadão cara Eu dou um freadão mesmo É melhor dar um freadão do que eu dar um driftzão aqui E não conseguir parar né Ó 15, 16 de novo Putz Uou Que belezinha hein Essa foi boa, essa foi boa Não sei onde eu vou parar, mas acho que foi boa Fiquei em segundo lugar Eu tinha que fazer em 16 Cravado Putz grilo Mas tá bom, vamos avançar Depois eu vou repetir essa aí Pra poder fechar tudo com 3 estrelas Eu gostei É boa, é boa, eu gostei Vamos nessa aqui ó Corrida pura Ganhe dos outros corredores Até a linha de chegada sem power ups Só habilidade no volante Corrida limpa Opcional 3, 2, 1 Só vamos hein Pista já conhecida essa aqui Não tem power up É só habilidade Eu já bati ali Me botou pro lugar, agradeço Ó, habilidade pura rapaz Aqui é pura habilidade Esse é o bichão mesmo hein doido Dá pra frear no ar É um jogo muito louco Como é que você freia no ar se não tem atrito Aqui dá pra frear no ar maluco Ah, não é uma espaçonave isso daqui Horrível esse daqui São quatro voltas Tem um cara que tá na minha cola ali Mas dá pra ir Dá pra ir Dá pra ir Tem ninguém na minha cola Posso ir tranquilidade Aí pronto Quatro voltas Yes Passar pro resultado que eu cheguei em primeiro Então Eu tô com 25 mil 26 barão Pô Avançar, vamos avançar Então é isso galera, vamos ficar por aqui Esse aqui vai pro próximo vídeo Final do troféu do Vela Beleza? Se você gostou desse vídeo Tá gostando desse joguinho Eu tô achando maneiro Deixa seu like Se inscreva no canal Não esquece de me seguir no Twitter Facebook Nas redes sociais Falou, tamo junto Valeu, até o próximo vídeo Tchau